Essa área aqui está em guerra. Ninguém vai atirar uma ambulância. É urgente, amigo. Tem gente dependendo desse oxigênio. Vim no noticiário sobre o deslizamento. São quantos feridos? Não tem leito nem ambulância. Está faltando gasolina até pra gente. Não dá. Quanto tempo a gente tem? A gasolina está acabando, doutora. Não vai dar pra rodar muito, não. Apenas um segundo. Apenas uma escolha. Vera, nós somos médicos. Ele tentou matar uma mulher. Pode custar uma vida. A milícia não tem medo de ninguém, não. O que essa ambulância está fazendo aqui na minha área? Eu quero que você peça reforço. Morre o doutor e a doutora também. Para, 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 para! Mas qual o preço de viver? Sob pressão. Para, para. A CIDADE NO BRASIL